E a construção do carro-manchão, o maior cajueiro do mundo. Isso é interessante, o cajueiro criou uma floresta lá. Super interessante, né? Na entrada tem um tipo de uma... Os folders, umas informações sobre o maior cajueiro do mundo. Tem uma pintura aqui do Aureliano. Aqui é o bem-vindo ao maior cajueiro do mundo. Vamos lá, né? Aqui é a entrada e vamos para o tronco principal. Nossa, muito ideia isso aqui, olha. Eu estou aqui no maior cajueiro do mundo. Olha isso, que bonito. Olha, enorme de grande. Esse aqui é o tronco principal. Vamos lá para a gente ver o que está escrito ali. Aqui é o tronco principal. A que se deu a origem é esse gigante. É um tronco onde ocorre a raiz pivotante deste cajueiro. Trata-se de uma raiz que cresce como um pino para baixo e caracteriza um pé de caju. Basicamente, ele é como o pé de eucalipto, eu acho. Não tenho certeza, mas vou dar uma pesquisada. Mas olha isso. E aqui, olha, ele se espalha por tudo isso aqui, olha. Olha aqui, olha que interessante. As camadas de folhas que vão caindo. Forma essa serrapilheira. Se você prestar atenção, ele está todo escorado. Olha, está vendo? Tem várias escoras. Olha lá. Esses galhos vão descer tudo para o solo. Então, essas passagens aqui onde eu estou, não daria para passar, né? Está vendo? Isso aqui escora o galho. Está vendo? Está vendo, olha. Esse é um bambu. Bambu, olha. Um eucalipto alto clavado, que é para não apodrecer e segurar o cajuzeiro. Que maravilha. Olha, esse espaço é muito grande. Olha isso que maravilha. Olha. Aqui fala sobre a castanha, que é um fruto. Olha. Basicamente, ele é quase todo escorado. Está vendo? Dentro do maior cajueiro do mundo, tem um espaço criança aqui. Olha que bárbaro. Super 10, né? Aqui são as escoras, olha. Aqui dá para ver bem de perto. Porque senão ele ficaria quase todo no solo. E essa borracha é para não ficar o tronco direto na madeira e não machucar o tronco. Então, a borracha, mesmo que ele movimente, a borracha ameniza o contato. Então, na maior parte do cajueiro, tem os suportes que seguram para ele ficar um pouco aéreo. Olha que bárbaro. Olha, são muitas estacas, está vendo? Olha que seguro. Olha. Curva-se diante da aventura. Olha isso. Aqui tem um mirante que deve ver o cajueiro por cima. Então, vamos lá. Olha só. Isso aqui é o tamanho desse cajueiro. Olha isso. E aqui, olha, é o mirante. Ali tem uma feira de artesanato. Olha, está subindo até nos telhados já. Olha isso. O tranquilo. O que é isso?